Sentai-vos, senhor. Sentai-vos, sentai-vos, que estás quase a chegar ao século. É verdade, fundação o século. Estivemos lá. Estivemos com o Walter Hugo e a mãe. Walter Hugo, mãe. Estão bárbaros. Estávamos nós a apresentar um Walter na TV, um dia deste, sei há uns meses, e de repente eu reconheço o Walter e digo, é o Walter, não é? E hoje, não é? Como é que pode ser o Walter? É! O que é que ele está aqui a fazer e a olhar para nós? Mas, formidámos mesmo assim. E fomos para o intervalo e dirigimos-nos ao Walter e cumprimentámos-lo. E falámos logo da escrita dele e do quanto ela nos entusiasmava. E o Walter sai-se com esta. Eu sou vosso fã e vocês são os charnats dos telespectadores que vos veem. Vejam ao peixe o Walter. Walter, o que bem vosso fã. Eu acordo e vejo-vos frequentemente. Mas isso aqui é muito grave. O Walter tem este dom de, com grande sensibilidade, clareza, fluidez e poesia, transmitir mensagens muito interessantes que neste livro, concretamente neste livro que estamos aqui a celebrar, eu acho que são tão dirigidas aos mais novos como aos mais velhos. E aqui encontramos o livro para crianças mais perfeito para adultos. Faz todo o sentido de estarmos aqui na fundação do século, falar de valores, falar de construção de vida, a partir do amor, do respeito, do respeito e da conquista da dignidade de cada um. É para nós uma distinção, como calcula. Nós que hoje estamos preocupados em trazer também aos nossos jovens um pouco da cultura, um pouco da língua portuguesa, das letras. Mas ter a distinção de ter, portanto, um escritor desta envergadura aqui com eles a poderem interagir, é necessariamente para nós um momento de grande orgulho e grande satisfação. Eu acho que, de alguma forma, os livros que escrevemos, convencidos de que são próprios para os miúdos, eles tentam também resolver as nossas questões desde logo. Talvez eles queiram compor muita coisa que ficou à espera desde a infância. E, por isso, os livros que escrevemos para miúdos hoje, também são os livros que nós talvez quiséssemos ter lido quando miúdos. Eu leio muitas histórias, desde que tenho um fim, com apenas seis anos, leio muitas histórias que não me encantam nada, devo confessar. E há muitos livros infantis cuja vontade, e faço isso, é passo as linhas todas à frente e invento a minha própria história. E quando li este, e estávamos os dois numa reunião quando o recebemos, eu comecei a lê-lo ao contrário, eu gosto de ler as coisas do fim para o início. E comecei a esperar-lhe do fim e dei para aí dez frases ao Manel em um minuto. O que é para estas crianças receberem este livro? Olha, eu acho que é sempre um momento especial. Elas sentem um bocadinho, para já sentem as pessoas virem até à casa delas e elas poderem receber as pessoas, acho que sempre é um passo importante. E depois, sendo um livro com uma temática destas, é particularmente bom. Acho que vai ser ótimo. Vamos poder ler com elas e vamos poder, pronto, no fundo, abordar algumas questões que a emoção vem no livro, não é? É um momento especial e alegre. É importante receber aqui estes presentes? Eu acho que é, porque dá-nos oportunidades aqui de conhecermos mais gente e ter mais conhecimento. Como é que foi ver aqui o Gostei Crescina? Foi giro e engraçado ao mesmo tempo. Como é que este tipo, o paraíso são os outros? O pai, eu acho que é cada um ter o seu paraíso, cada um ter a sua forma. Todos aqueles que aqui estão e todos aqueles que encontrarem este livro numa livraria, o devem levar, mesmo que não tenham filhos, mesmo que não tenham netos, mesmo que não tenham ninguém. E que o aceitem. E não o aceitem à pressa, esta é a frase final. Não aceito as coisas à pressa, preciso de pensar. E este livro faz pensar. Parabéns por isso. E o que é isto? Que engraçado. Que engraçado. Oh, Mário. Mário Rui, és grande. O animal vestiu-se igual a mim. A tua sorte, a tua sorte é que nós somos pessoas e agora temos que o dizer. Ah, esta frase é maravilhosa que escutámos do Walter Ugumem, infelizmente não passou na reportagem. Mas é das coisas mais bonitas que alguém me disse. Nós ali explicámos que achámos como é que era possível um escritor como o Walter Ugumem gostar de nós e gostar de nos ver. Não é gostar de nós, é gostar de nos ver e gostar de ver um programa como o Voce na TV e acordar todos os dias e ver o Voce na TV e admirámo-nos muito com isso. Mas ele fala porque a mãe liga sempre a televisão para nos ver e então ele fica ali ao pé da mãe quando está lá nas caixinas. E faz muito bem. E faz muito bem. É isso que tem feito dele um grande escritor. Estamos a brincar. Mas o que é certo é que na apresentação o Walter, e como nos conhecemos tão bem um ao outro, ele estava no meio e nós estávamos em cada lado. E o Walter começa por apresentar e dizer que gosta de nós porque nós somos pessoas benignas. E essa palavra, eu sei que eu fiquei em silêncio. O Manel ficou em silêncio e olhámos um para o outro e soubemos naquele momento que aquela palavra tinha sido das palavras mais bonitas que já tinham usado para nos definir. Portanto, Walter, muito obrigada por nos deixar chegar a si desta forma e por nos sentir dessa maneira. Muito obrigada. Um abraço, Walter Ugumain.